Serviços Sem Sair de Casa Olá! Você sabia que através do Ford Pass é possível agendar um serviço para o seu veículo e solicitar a conveniência do serviço sem sair de casa quando um motorista ou plataforma da concessionária Ford buscará seu veículo no endereço desejado devolvendo-o ao final do serviço? É fácil e prático! Para iniciar, basta clicar no menu Serviços. Lá, você encontra o botão Agendar Serviço. Clique nele. Caso você já tenha selecionado uma concessionária favorita, clique em Agendar Serviço. Caso contrário, clique em Encontrar uma concessionária e escolha a concessionária onde deseja realizar o serviço. As opções aparecerão ordenadas por proximidade à sua localização atual. O próximo passo é escolher a opção Serviços Sem Sair de Casa. Note que o Ford Pass apresentará o valor da conveniência, que pode variar conforme a distância do endereço cadastrado até o concessionário escolhido. Caso o endereço para retirada do veículo seja diferente do cadastro no app, clique em Alterar Endereço. Digite o CEP e preencha o cadastro. Após o preenchimento, o app ajustará a distância do novo endereço até a concessionária escolhida. Note que a atualização do endereço pode alterar o valor da conveniência dos serviços sem sair de casa. O próximo passo é escolher Manutenção, caso deseje agendar uma revisão programada ou escolher Serviços Adicionais para selecionar as demais opções disponíveis. Selecione qual revisão deseja realizar. Você pode verificar todos os itens que serão substituídos e verificados na revisão. Se desejar, você pode verificar os valores e selecionar serviços adicionais à revisão ofertados pela concessionária ou clicar em Próximo. Em seguida, selecione o dia de atendimento de sua preferência. Escolha o horário e o consultor que irá lhe atender e clique em Próximo. Na tela de resumo do agendamento, note que o app informa que a concessionária Ford entrará em contato para programar a retirada do seu veículo. A retirada poderá acontecer entre 30 minutos e 2 horas antes do horário selecionado. Pronto, seu agendamento foi realizado. Você também receberá um e-mail com a confirmação e os detalhes do agendamento. É o Ford Pass oferecendo praticidade e conveniência para você cuidar do seu Ford. Assim que a concessionária confirmar os dados do motorista ou plataforma e o horário de retirada do veículo, você poderá conferir essa informação através do Ford Pass clicando no menu Serviços e, em seguida, Meus Agendamentos ou clicando em Conta e, em seguida, Mensagens. No dia da realização do serviço, você também poderá acompanhar todas as etapas do processo através do Ford Pass. Para isso, basta clicar novamente no menu Serviços e, em seguida, Meus Agendamentos. O Ford Pass apresentará as seguintes informações. Horário da chegada do veículo na concessionária. Cópia do checklist do veículo. E assim que o consultor da concessionária Ford realizar o agendamento de entrega do veículo, você visualizará a data e horário da entrega. Baixe agora o aplicativo Ford Pass na App Store ou Google Play e aproveite ao máximo tudo o que ele tem para lhe oferecer.